E aí galera, tamo aqui no trailer aqui ó, vamos fazer um lanchinho caprichado aqui Já escolhi aqui um xistudão Como é que tá ficando o lanche aí? Tá chique hein? Ó lá ó, eu vou comer tudo hein? Ah, depois eu vou fazer o filminho do lanche ali pra nós ver, vai ficar bonito hein? Galera aqui caprichoso hein? Tá pertinho da empresa aqui ó Caminheirada para limpeza aqui, pra comer aqui As mesinhas ajeitadas aqui ó Matéria-prima, tudo de qualidade né parceiro? Tudo na higiene, tudo caprichadinho né? Ó lá ó, chique demais hein? Depois vocês ficam falando porque que eu sou gordo né? Que eu como demais mesmo, não fico falando da vida dos outros De perguntar pra mim porque que eu era tão gordo Se é que eu fico comendo, não fico falando da vida, cuidando da vida dos outros Então é isso aí ó Vamos preparando o lanche aí O gruto tá lá parado lá fora lá ó Fazer um lanchinho aí e depois vamos Vamos nanar Não, já fizemos aí ó Já tem como que é o link daqui do trailer Vamos mostrar aqui pô Quem quiser acessar ali ó Fazer um merchandise aqui pra ver se eu ganho desconto né? Pelo menos é uma cerveja Valeu galera Pelo menos é uma cerveja